Música Vamos pegar uma palavra aqui com o Matheus, artilheiro da noite. Matheus fez três gols e o que você tem a dizer dessa partida aí, da tua atuação hoje? Foi boa, foi boa. Joguemos bem. Vamos agora. Não sei se estamos classificados, vamos para a próxima, ver se não se classifica. Para nós jogar a semifinal e tentar ganhar esse título. Fez três gols, quer pedir música? Qualquer uma. Jonete e Frederico pode ser. Olha só. Chorei, 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 quase que o coração desmonta, bebi, bebi, bebi. Agora chega, traz a conta, não. Saideira, não. Eu quero é sair dessa miséria, não insiste, nem me pera, não. Saideira, não. Se eu continuar, fica ruim, não vou responder por mim. Telefone quer pular na minha mão, meus dedos dizem sim, a cabeça fala não. Você sabe não combina, celular com bebida, é áudio, coração, declaração, foto antiga. Você sabe não combina, celular com bebida. Quando não é amor, quando não é amor, a gente nem liga. Bebeu? Pega o celular, não, que vai fazer besteira. Bora de novo? Não, saideira, não. Não, eu quero é sair dessa miséria, não insiste, nem me pera. Não, saideira, não. Se eu continuar, fica ruim, não vou responder por mim. Telefone quer pular na minha mão, meus dedos dizem sim, a cabeça fala não. No final você já sabe. O quê? Você sabe não combina, celular com bebida, é áudio, coração, declaração, foto antiga. Você sabe não combina, celular com bebida. Quando não é amor, a gente nem liga. Você sabe não combina, celular com bebida, é áudio, coração. São da exploração, foto antiga. Você sabe não combina, celular com bebida. Quando não é amor, a gente nem liga.